Eu dava então a palavra à Flor Bela Estevão para fazer então a sua apresentação sobre formas de sensibilização dos decisores e da opinião pública. Gostaria também de começar por agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar um bocadinho da nossa associação e de algumas das atividades que a mesma tem desenvolvido, essencialmente neste caso focado sobre este tema, ou sobre este lema que é o título da nossa apresentação, fazer da defesa do património uma causa partilhada. Portanto, eu estou aqui em nome da Associação de Defesa do Ambiente de Loures, a ADAL, que foi formalmente constituída em 2008, é uma associação de caráter local, sediada portanto no Conselho de Loures. Como objetivos gerais, esta associação pretende a defesa do equilíbrio ambiental e da saúde pública, bem como do património cultural. Portanto, é uma associação que engloba os dois tipos, digamos assim, de património, o património cultural e também o património ambiental ou património natural, se assim o quiserem. No fundo, o património cultural abarca sempre estes dois domínios. A associação visa, gostava de começar por apresentar um pouco também da nossa associação, portanto, a promoção da partilha de informação e o conhecimento sobre aspectos relacionados com a defesa do ambiente, do património e da qualidade de vida. Tem também participado em processos de audição e consulta de âmbito local. Visa exigir das entidades com responsabilidades políticas e técnicas a disponibilização de informação no que respeita à instalação e funcionamento de unidades industriais ou de outras infraestruturas e equipamentos aos quais estejam associados impactos ambientais ou que ponham em risco elementos do património cultural diferenciadores do território. Defender, intransigentemente, que as populações do Conselho de Louros obtenham o equilíbrio ambiental e a defesa do património e da qualidade de vida. Nesse sentido, inscrevemos neste fórum, precisamente para mostrar uma das causas desta associação, que inserimos precisamente neste tema, a forma de sensibilização dos decisores da opinião pública, que tem sido um caso, o caso do Palácio e a Quinta de Valflores, portanto, que está localizado na freguesia Santa Iria da Zóia e que, penso, desde 2004 tem sido uma causa desta associação. Portanto, o Palácio de Valflores é, de facto, uma causa nossa. Trago aqui algumas imagens do património que trouxemos, como exemplo de uma das atividades que a Associação tem tomado a peito como uma causa principal. Onde podemos ver, temos aqui este Palácio, portanto, está classificado como imóvel de interesse público. Além disso, tem uma zona especial de proteção. É, de facto, um imóvel de grande interesse arquitetónico, histórico e cultural, e no âmbito do património construído, mas também toda a Quinta, onde está inserido, e trata-se, portanto, de uma casa renascentista do século XVI. As historifias que temos aqui, já estamos a ver a casa com algum grau de ruína, mas, infelizmente, a última, que podem ver a varanda, já não está, como se vê aqui, e, portanto, parte da varanda já ruiu, as colunas abateram e a varanda também não ruiu, e também há danos no resto do edificado. Escolhemos 10 momentos importantes para falar da Quinta de Valflores, que inclui este Palácio. Em 1550, Jorge de Barros constrói um passo rural e institui o morgadio de Valflores, que fica acessivamente na família durante este período. Em 1870, a Quinta é adquirida pela família Reynolds, que há a renda. Em 1979, o proprietário é notificado pela Secretaria de Estado da Cultura e pela Câmara Municipal de Loures, devido ao péssimo estado de conservação do imóvel. Portanto, já estava identificado com graves condições, digamos, de sustentabilidade em 1979. Um ano depois, surge um primeiro plano de intervenção da responsabilidade daquelas entidades que acabei de mencionar, portanto, do Estado e da Câmara Municipal, com o objetivo de promover a consolidação estrutural, a reconstrução das coberturas e restauro dos tetos primitivos. Em 98, a Zona Prespecial de Proteção é amputada, com a construção de um acesso, de uma acessibilidade, a IC10. Em 2000, termina a exploração económica, acentuando-se, portanto, o abandono da Quinta e o estado de ruína, quer da Quinta, quer do edificado. E acontece uma desgraça maior, em 2001, com o abatimento do Colunelo e a derrocada parcial da arcada do segundo piso. Em 2004, a Câmara Municipal de Loures, o IPAR, e a Valor Sul manifestaram disponibilidade para a aquisição e recuperação do Palácio, porque era propriedade privada, disponibilidade que não foi autorizada pelo Governo de então, com base num parecer emitido pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos, que não reconheceu a compatibilidade da operação, neste caso que visava a recuperação do Palácio, a sua aquisição e a recuperação, com o objeto social da Valor Sul, que seria, neste caso, a principal entidade financiadora da intervenção. Portanto, em 2004 houve, de facto, este interesse que ficou a marinar, por impossibilidade. Em 2006 passa para a propriedade municipal e, em 2016, uma vez mais, um alerta sobre o estado de ruína deste património, uma vez que o Palácio Valflores é considerado um dos 14 monumentos mais ameaçados da Europa, sendo um dos candidatos à lista dos 7 monumentos mais ameaçados da Europa, da Europa Nostra. Portanto, estava, mais uma vez, validada a urgência da intervenção neste conjunto. O contributo da ADAL. A partir de 2004, a Associação de Defesa Ambiental de Loures fez, digamos assim, da salvaguarda da Quinta e do Palácio, uma das suas principais causas, através de um conjunto de iniciativas que tem desenvolvido desde 2004 até agora, que visavam, portanto, a advertência, a sensibilização e a informação, tanto junto da opinião pública como dos decisores públicos. Tem feito, desde 2005 até hoje, que é uma iniciativa que a Associação promove, a eleição, portanto, com a participação de todos aqueles que querem colaborar nesta eleição, a eleição do que é considerado positivo e negativo do ano. E, portanto, desde a sua primeira edição, digamos assim, de 2005 até 2015, o Estado de Gradação e Ruína do Palácio foi eleito oito vezes o aspecto negativo do domínio do património. Portanto, ações que visam sensibilizar também a população e, ao mesmo tempo, alertar as autoridades para a necessidade de uma intervenção. Sempre nas jornadas ou nas iniciativas associadas à comemoração no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a ADAL tem promovido algumas ações que visam alertar para esta realidade. Em 2006, assinalou a Jornada Internacional dos Monumentos e Sítios com uma ação de iluminação noturna do Palácio de Valflores, a que chamou Dar Luz ao Palácio e Iluminar os Ministros, em parceria com a Outra Associação de Defesa do Património, a ADCAP, que está ali uma representante, e a Junta Freguesia e a Santeria da Zoia. Em 2007, assinalou uma vez mais esta data, com uma caminhada, a caminhada do Castelo ao Palácio, mais uma vez procurando sensibilizar tanto a população e as comunidades de vizinhança como as autoridades e os organismos de tutela para o estado em que se encontrava o Palácio e o perigo da derrocada do imóvel. Em 2008, mais uma vez inserido na mesma data, na comemoração da mesma data, a ADAL decidiu enviar uma remessa diária de um fax, durante a semana de 14 a 20 de abril, para as entidades públicas responsáveis. Portanto, outra forma de pressão, digamos assim, no sentido, mais uma vez, de promover a sensibilização, ou pelo menos tentar obter da parte das entidades responsáveis qualquer atitude que visasse a salvaguarda deste património. Em 2009, mais uma vez, a ADAL ofereceu um pouquinho milheiro às instituições com responsabilidade da salvaguarda do Palácio de Valflores, sugerindo-lhes que promovessem a recolha de contributos para fazer face às insuficiências financeiras que evidenciavam enquanto gestores da coisa pública. Mas a partir de 2015 há uma mudança de atitude. De facto, podemos dizer que 2015, de uma forma muito genérica, evidentemente, marca novas oportunidades e novas parcerias para a associação. Em 2015, o Ministro da Cultura visitou o Palácio a convite da Câmara Municipal de Louros, evidência de uma nova atitude dos decisores públicos relativamente à necessidade de recuperar este exemplar da arquitetura residencial do século XVI. Em 2016, a ADAL foi convidada e aceitou participar e ser parceira da Câmara Municipal de Louros num processo de candidatura ao POR Lisboa, Reabilitação e Qualificação do Património Cultural Quinto e Palácio de Valflores, aprovado no quadro do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa. Portanto, a Câmara Municipal de Louros promoveu uma candidatura. A ADAL é parceira, juntamente com outros parceiros. Também faz parte desta parceria a ADCAP, que é outra defesa do património, outra associação que existe, também defesa do património, e de outras parcerias com universidades, etc., no sentido de criar uma rede que possa finalmente levar a bom termo este projeto que data já, pelo menos, se não me recordo, 2006, esta intenção de intervir. Portanto, neste momento, temos um projeto que nos une, ou seja, uma coisa mais concreta, que pode motivar a união desta rede de parcerias, na qual a ADAL é uma das partes, não é? A parte mais, digamos assim, eficiente, evidentemente, é a Câmara Municipal de Louros. Portanto, este projeto insere-se no domínio da sustentabilidade e eficiência do uso dos recursos, no eixo prioritário 4, preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos, desenvolvendo-se, portanto, este projeto em três fases. A primeira serão os trabalhos de consolidação estrutural do Palácio Iucoduto de Cima. Numa segunda fase, a reconstrução das coberturas e fechos de vãos e portas e janelas. E uma terceira fase, os trabalhos de restauro e proteção dos elementos arquitetónicos. Portanto, estou-me a reportar ao projeto que foi apresentado pela Câmara Municipal de Louros. O contributo da ADAL neste novo registro enquadra-se, no fundo, numa nova atitude dos poderes públicos e numa relação do novo tipo, que a autarquia estabelece com as associações locais, reconhecendo-lhes os contributos dados e o papel que podem desempenhar no processo presente e futuro. A colaboração da ADAL neste projeto em concreto irá concretizar-se no desenvolvimento de ações de valorização do monumento durante e após a obra, divulgação das ações desenvolvidas pelos parceiros e apoiar no âmbito da conceptualização de futura de utilização da infraestrutura. Portanto, é importante saber, como já foi aqui dito, qual a função a dar depois do equipamento estar recuperado ou do imóvel ou do conjunto estar recuperado. Portanto, de uma forma muito sucinta, foi este o nosso contributo, foi partir de uma causa concreta, explicar o procedimento e, no fundo, o modo como nós temos conseguido, de certa forma, intervir, sensibilizando quer a população, quer outros parceiros e, nomeadamente, também junto da Câmara Municipal de Louros, no sentido de colaborarmos ou de participarmos, de alguma forma, num projeto que envolve a recuperação deste conjunto patrimonial muitíssimo interessante. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada.